Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jó Ilma aqui do Jó Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer esse delicioso Tira a mão, Juliana. Só vai comer por dentro. Filé de frango recheado e assado. Olha aqui pessoal, dá pra ver? É igual o meu. Dá pra ver o detalhezinho? Dá. Pronto, Juliana está de câmera grogoli. Gente, muito delicioso, não é bom, Juliana? Hum, já comi todo o meu, quase tudo. Muito delicioso. E panela quimiana tudo. Vale a pena e super rápido também. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Se gostar, deixa aquele like, comenta aqui pra mim o que vocês estão achando, tá certo? Com a música, mãe. Como é? Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, então. Bora lá. Bora lá. Então pessoal, essa receitinha nós vamos fazer em três partes, tá? Primeiro é o frango. Aqui eu estou utilizando 300 gramas de frango, que dá um peito desse, um lado peito e mais um pedaço, certo? Vamos precisar também pra temperar limão e sal. Caso você queira, também pode acrescentar páprica, pode acrescentar pimenta do reino, cominho, o que vocês queiram de temperinhos. A segunda parte será o recheio. Recheio também a gosto. Aqui eu vou utilizar meia cebola picada, meia linguiça calabresa picada, uma colher de chá de manjericão fresco picada e duas fatias de queijo mussarela picada. Depois disso, você pode utilizar aí também queijo, presunto, enfim, mussarela de búfala, azeitona, o que você achar melhor. Combinado bacon fica muito bom também. Depois disso a gente vai precisar empanar e aí nós vamos precisar de... Então aqui eu vou prestar de meia xícara de água, uma colher de sopa de amido de milho, meia xícara de flocos de milho, aquele mesmo que a gente utiliza pra fazer o cuscuz, e duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Também é bom a gente colocar aqui uma pitadinha de sal e orégano a gosto, tá? Parece ser muitos ingredientes, gente, mas é super fácil de fazer essa receita. Então tendo visto todos os ingredientes, eu vou deixar eles aqui escritos na descrição do vídeo. Vamos agora ao modo de preparo. Então aqui eu vou pegar o peito de frango, esse aqui já veio assim. Esse peito de frango é aquele que a gente compra que é embalado individualmente, então ele já vem assim, praticamente pronto. Vou cortar ele aqui no meio. Não deixa muito fino, porque senão quando for rechear, dá problema, tá? E aqui eu vou fazer um buraco no meio, com cuidado, pra não ultrapassar o outro lado e também pra você não se cofasse. Cuidado com a faca. Cuidado com a faca, só pra deixar assim um buraquinho, tá? Like! Então vou fazer isso aqui nos outros dois também. Cuidado pra não furar do outro lado, só pra deixar um buraquinho que dê pra entrar uma colher. Certo? Aqui tá mais fininho, então tem que ter mais cuidado. Crianças, não façam isso em casa. E quando vocês forem fazer aí adultos, também tenham cuidado pra não se cortar. Pronto, fiz aqui o buraquinho nos três, ó. Tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou temperar esses filés de peito de frango com limão. Deixa eu dar uma cortadinha nele aqui. Então aqui você vai temperar com bastante limão. Ah, Jailma, não tem limão. O que que faz? Tempera com vinagre, tá? Coloca dentro também. Todos os lados. E depois eu vou colocar o sal. Aqui eu gosto de colocar muito a pimenta do reino, tá pessoal? Só que aqui em casa não tem, eu vacilei e esqueci de comprar. Então eu vou só colocar aqui, o sal é a gosto. Só colocar uma pitadinha de sal. Enquanto a gente vai preparando os outros passos, os outros processos, aí ele vai dando uma temperadinha aqui. Não precisa esperar muito tempo não, o limão já deixa um gostinho bem bacana. Sai aquela baba também, aquele cheiro do frango também ele já sai por conta do limão. Se não tiver limão pode utilizar vinagre. Então agora vamos para os próximos passos. Então aqui para o recheio é muito simples, é só misturar tudo. Se a cebola que você tiver aí for muito grande, não precisa colocar toda. Foi o caso aqui da minha. Depois que eu cortei eu estou achando que vai ficar muita cebola. Não vou colocar toda não. Então vou colocar aqui a linguiça calabresa. Como eu já disse que o recheio dá gosto, né? Então fica aí à vontade. Vou botar só mais um pouquinho. E aqui nós vamos misturar tudo. Que a gente vai colocar esse recheio dentro dos filés de peito. Já com a colherzinha, tá? Então eu prefiro misturar tudinho assim. Aqui eu não vou colocar sal por conta que a linguiça calabresa já é salgada. Então eu prefiro não colocar. E aqui a preparação para o banho. Para empanar. Se você quiser fazer com ovo, pode fazer também. Você vai fazer o que? Um ovo ligeiramente batido com um pouquinho de água e farinha de trigo. Aí você passa na farinha de trigo, depois passa no ovo. Aí depois passa nessa outra misturinha. Aqui eu vou preferir fazer com maisena e água. Então aqui eu vou pegar maisena, vou dissolver bem na água. Que vai fazer para mim a selagem desse peito de frango. Sem eu precisar utilizar ovo, tá? Então aqui é o mesmo processo daquele dos nuggets que a gente fez. Aqui eu coloquei a maisena com água e misturei. Aqui eu vou misturar o queijo parmesão ralado. Ou a farinha de milho, que é a mesma que eu utilizo aqui para fazer cuscuz. Uma pitadinha de oréia, não pode ser outro temperinho a gosto. E uma pitadinha de sal, bem pouquinho. Porque o queijo parmesão já é salgado, né? Aí tem gente que pergunta assim, pode ser o mussarela? Não, gente. Para esta questão aqui do empanado, não é bom que seja mussarela. Porque mussarela ou qualquer outro queijo que derreta, na hora que você levar ao forno e for fritar, ele vai derreter. E o parmesão não derrete. Então fica mais fácil, tá? Então feito isso aqui, agora é muito simples. Lembrando, pessoal, que se vocês forem fazer para muita gente, você triplica aí a receita, que dá super certo, tá? Aqui ainda vai sobrar recheio, eu vou aproveitar para fazer uma farofa. Então aqui eu já peguei os filés de peito que já estão temperados e vou rechear eles aqui, empurrando com a colher o recheio, para ele ficar bem recheadinho, tá? Aqui vocês vão fazendo isso aqui. E empurrando. E eu vou fazer isso aqui com os três. Prontinho, recheiei os três. Então aqui, ó, recheiei bem recheado. Como eu vou fazer aqui ele assado, não tem problema ele ficar assim bem aberto. Caso você vá fazer frita, é melhor você deixar com espaço, não precisa rechear tanto com o espaço que ele feche, tá? Não tá melada, mas tá tudo certo, viu? E quem vai comer sou eu mesma. E então aqui eu vou pegar a água com um pouquinho de maisena e vou pegar essa nossa outra farinha. Deixa eu lavar aqui a mão. Pronto. E agora eu vou passar aqui na água com o amido de milho e venho aqui para passar na farinha para empanar. O ideal é que você deixe uma mão para fazer uma coisa e outra para fazer outra para não acabar melecando tanto, tá? Aqui, ó. Como eu fiz pouquinha quantidade, gente, eu acabei botando aqui nesse pratinho, nessa vasilhinha menor. Mas o ideal é colocar na maior para não fazer tanta sujeira, né? Então aqui eu vou fazer isso com os três, tá? Passa na água com a maisena, com o amido de milho e depois passa aqui na farinha de milho. Então, gente, tudo feitinho aqui. O que é que eu gosto de fazer? Uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Eu pego o peito de frango, quando eu estou colocando a farinha de milho, aí eu venho e dou uma apertadinha para ele segurar bem a farinha, sabe? Ficar bem empanado. E aqui agora, gente, o que eu vou fazer? Vou levar na airfryer. Então, pessoal, aqui eu terminei. O que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de pegar esse filé do peito, quando eu estou colocando a farinha, depois de empanar, dar uma apertadinha nele para poder segurar bem. Vocês estão vendo que ele está assim, bem compactado, tá? Porque aí fica mais crocante pegar mais farinha de milho. Agora eu vou levar aqui para assado. Você pode levar ao forno convencional. Você deixa o forno pré-aquecendo por 10 minutos e depois coloca no forno médio, temperatura 180 graus por 40 minutos. E ou pode fazer na airfryer, como eu vou fazer aqui. Então, é só colocar na airfryer, 180 graus, aproximadamente 25 minutos, tá? Eu só faço no forno quando eu vou fazer uma quantidade grande. Para essa quantidade, eu prefiro fazer na airfryer, que eu acho mais rápido. Então, eu vou colocar lá e volto já já para mostrar para vocês como ficou. Então, gente, 25 minutos depois na airfryer, 180 graus, a gente vai cortar para ver se está bom. Tomara que esteja, porque se não estiver bom, a gente vai ter que voltar para assar ele. Depois de cortado, é mais complicado. Olha aqui, esse aqui está perfeito, ó. O suculento por fora e o recheio já está todo derretidinho por dentro e não ficou cru, tá vendo? Vamos ver esses maiores, se já estão bons também. Se eu cortar um aqui maior... Ainda nem tirei foto desse prato, hein? Vou ter que tirar uma foto com ele cortado. Gente, fica muito crocante. Eu acho delicioso. E aí, Julinha, como é que está? Delicioso. Pode nem falar com a boca cheia, né? E aí... Quente, quente. Quente, quente. Isso com molhinho, pessoal, fica muito bom. Pronto, ficou ótimo. Não ficou cru. Ficou com carne bem suculenta, tá vendo? E não está cru. Então, esse foi o tempo excelente aqui para os nossos três filets. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like pra gente e comenta aqui o que vocês acharam, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau. E até a próxima. Tudo meu. Eita. Eita. Obrigado.